O Pedro Crissi, da banda Italianíssima Brasil, está aqui com a gente. Eles acabaram de se apresentar no palco de eventos de Kiririn. Pedro, é uma apresentação diferente, conta com bailarinas, coreografias, figurinos. Como que é feita essa produção? Nós contamos com uma coreógrafa, que é a Marisa Milani, onde ela faz toda a coreografia e também os adereços, as roupas, para cada estilo musical, tarantela, bolero, tchachachá, todo tipo de música, faz um padedê e ela vai fazendo uma coreografia diferenciada para cada estilo musical. E como vai se apresentar em Kiririn? Olha, Kiririn, para mim, é a segunda vez com a minha banda, tá? Mas eu já havia me apresentado anteriormente, juntamente com o Agostinho Zácaro. O Agostinho Zácaro era o maestro que tinha um programa de televisão e fez durante muitos e muitos anos a festa de Kiririn. E sempre com o nosso amigo ao lado, que é o Deminho, que é um grande amigo meu. Quero deixar, desejar um abraço para o Deminho. E para quem quiser acompanhar a banda, saber mais sobre a Banda Italianíssima Brasil, qual o site de vocês? O nosso site é www.bandaitalianissimabrasil.com.br. Lá a pessoa vai poder ver as grandes festas italianas que a gente faz em São Paulo. E, por exemplo, a festa de San Vito, San Geraro, a Quiropita, Festa Itália Blumenau, a gente está todos os anos lá também. Então lá vai poder acompanhar vários vídeos e bastante foto também da gente lá. Festa Itália Blumenau, a gente está todos os anos lá. Festa Itália Blumenau.